Um homem registrou o momento exato da queda de um avião de pequeno porte em Seattle. O acidente aconteceu na última terça-feira e, ao que tudo indica, a aeronave sofreu uma pane e o piloto decidiu fazer um pouso de emergência na água. De acordo com a guarda costeira dos Estados Unidos, havia apenas o piloto a bordo. Ele conseguiu sair da cabine e nadar até a areia. O homem não ficou ferido. Legenda Adriana Zanotto